Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! O pau vai comer no dia moderno nos próximos capítulos de Assassin's Creed Odyssey. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, né, vamos falar aí sobre vazamentos que revelam uma treta show que tá pra acontecer. Mas antes, já assassina o like aqui que dá aquela baita força, né, aquele baita empurrão no vídeo. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, se inscreva! Faça parte dessa família, é um prazer que você esteja aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho J.V. Schmitz. Faça como ele! Clique no botão Seja Membro aqui embaixo pra ajudar na linha de frente com o crescimento dos projetos e concorra a brindes exclusivos. Galera, antes de começarmos, é importante que vocês saibam. Este vídeo possui spoilers da história, beleza? Se você se importa com esse tipo de coisa e ainda não terminou a DLC Campos Elíseos, dá uma espiada em outro conteúdo, ok? O canal é bem vasto pra ser explorado. Bom, vamos lá então. Depois do final, né, da DLC Campos Elíseos, já era de se esperar o confronto entre esses dois. Mas nada havia sido confirmado até agora. Porém, como eu falei pra vocês, né, vazamentos recentes aí apontam que sim! Laila Hassan, no dia moderno, vai tretar com o Otzu Berg, cara. Em resumo, pra quem não sabe, Chuhani Otzu Berg, ele é, né, um finlandês templário importantíssimo na franquia. Mas a galera pouco se lembra dele, meu. Nós até já falamos dele aqui, lá no vídeo do pacote abstergo. Vocês se lembram? Bom, o Otzu, atualmente, ele é aí o líder da equipe Sigma. Aquela galerinha responsável por caçar e aniquilar todos os assassinos que ainda restam hoje em dia, meu. Ele até já chegou a trabalhar com os assassinos em uma ocasião, mas eu não vou detalhar isso aqui, porque tem um artigo pra lá de completo sobre ele, né, na descrição do vídeo e eu convido vocês a conhecer, tá? Acreditem, vocês vão precisar, porque esse maluco tá pra dar as caras em Assassin's Creed Odyssey e ninguém estava esperando. E até, né, é importante que vocês saibam, porque na hora que ele aparecer, vocês vão ficar tudo perdido. Então, conheçam sobre o Otzu, beleza? Mas como assim, Calil? Como que você sabe que esse cara vai aparecer? Bom, galera, veja só. Lá em 2018, né, o Berg, ele ficou aí sabendo que a Layla descumpriu as ordens da abstergo. Nós já falamos sobre isso aqui também no canal. E pior, né, ela se juntou à ordem dos assassinos pra continuar aí a pesquisa que ela tinha, a pesquisa pessoal dela, sobre as peças do Éden e a tecnologia lá dos seres da primeira civilização. Otzu enviou uma equipe, a equipe Sigma, né, pra caçar os assassinos, invadindo aí as suas comunicações e advertindo a Layla, pedindo que ela entregasse, né, os resultados das pesquisas. Nós vimos o início da caçada lá em Origins, vocês se lembram disso aí? Lá a gente joga com a Layla, né, empossada aí do efeito de sangramento e acabou matando praticamente todo mundo, toda a equipe. Quem tá jogando Assassin's Creed Odyssey e já terminou, né, o primeiro episódio da DLC por nome Campus Elysius, meu, sabe que a equipe Sigma encontrou Layla outra vez, né, e nos vimos aí obrigados a descer a porrada nos caras. Layla quase mata mais um integrante da Sigma, mas cai em si, tal pai, aí não mata. Aliás, né, esse final de episódio, a Layla ainda fala com o Berg depois que ele hackeou, né, o seu dispositivo, tal. Galera, já tava claro pra mim que eles, né, se veriam aí e que, né, sei lá, trocariam ideia e tal, mas eu não sabia que eles realmente iriam tretar, velho, que o pau ia comer. Sim, cara, o pau vai comer entre esses dois e a prova disso são os arquivos do game vazados essa semana que mostram aí duas linhas de códigos claramente explícitos dizendo Layla versus Otsu. Embora tenham aí, né, o CNI, né, de Cinematic, Cinemática e tal, a gente pode presumir que a Cinemática vai aparecer quando confrontarmos o cara. E, meu, aí fica na minha cabeça a dúvida. Quem vai vencer isso aí e ficar com o cajado, cara, de Hermes sobre o seu poder? Tipo, manos, eu tô falando isso porque vocês sabem, a gente até já falou aqui no canal, que há muitos rumores indicando que o próximo Assassin's Creed será com temática Viking. E quem tá ligado na lore do jogo sabe que o Watsberg, meu, já revelou na franquia ter um antepassado Viking. Posso fazer uma pergunta? É claro. Como é quando se usa um ânimos? Eu passei pelo programa de treinamento do NMI. Pareciam os treinos que costumávamos fazer na UT Aga. Você nunca usou um ânimos normal como esse para reviver a própria história genética? Só uma vez. Sério? Quem você era? Eu era um jovem. No ataque dos Vikings, além de Cifarn. 793, costa nordeste da Inglaterra. Desculpe, é uma história. Então, como foi? Era verão. Estava bom para navegar. O monastério era um centro de estudos religiosos. E nós descemos sobre a cidade como uma grande onda. E? Então? Pilhamos e queimamos. Eles achavam que éramos demônios. Os detalhes da memória eram tão vívidos. Eu sentia sede de sangue. Eu derrotei um sacção. Um grande guerreiro. Mas não queria matá-lo. Eu convidei para se juntar ao nosso clã. Ah! Rituais nórdicos de adoção. A chance de cruzar o mundo com os Vikings. Sim. Uma chance de ver o mundo como realmente é. E o que aconteceu? Ele chorou. Depois gritou que Deus havia abandonado seu povo. E de que a única coisa que restava era o caos. Senti tanta pena dele. Eu o matei sem pensar duas vezes. Mano! Minha cabeça está em parafuso. Explodindo. Será que o tal Assassin's Creed Ragnarok. Que a gente até já comentou aqui. Seria um Assassin's Creed Rogue 2.0. Onde a gente iria jogar novamente. E exploraríamos ainda mais. Os templários. E a sua visão das coisas. Se isso for a ideia. Quem mais ideal que Otsu. Para ser o protagonista do presente. Nesse novo game Assassin's Creed Ragnarok. Não tem. O cara tem um antepassado viking. E muito do que pode acontecer aqui nesse confronto deles. Pode preparar o terreno para o próximo Assassin's Creed que está para chegar. Discutindo esse assunto com a galera da Assassin's Creed ACBR. A gente entendeu que Layla hoje está em busca da quebra do código. Que merda é essa? Em resumo. Um novo apocalipse está para acontecer. Porque o que Desmond fez lá atrás. Doando sua vida. Só adiou o inevitável. E Layla agora sabendo desse novo apocalipse que está para acontecer. Sobre uma nova tentativa dos Isos dominarem o mundo. Ela está aí a sua pesquisa pessoal. Atrás dos códigos dos segredos. Para poder desvendar e atrapalhar essa nova ideia dos Isos. Ou seja, cancelar de vez esse apocalipse. E se o próximo jogo for realmente Assassin's Creed Ragnarok. Meu, vocês sabem que Ragnarok é aí entre aspas, né? Aí, de certo modo. O fim do mundo, né? A chegada aí do fim do mundo. Na mitologia viking. Então galera, para fechar esse arco. Um game viking. Tratando sobre o fim do mundo. Cara, tudo começa a se encaixar. E eu torno a dizer, na minha opinião, se realmente o próximo game for temática viking. Eu estou quase certo de que vamos jogar, vamos ver, né? Os dias modernos com Oddsberg. Mas, manos, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos mesmo encontrar com Odds face a face, ainda em Odyssey, né? Como mostram aí os arquivos. Se isso acontecer, meu, a gente vai quebrar o pau com eles. Óbvio. Mas Layla vai se sair bem dessa? Odds poderia ser o protagonista do novo jogo? Meu, eu quero, de fato, discutir isso com vocês. Comentem aqui. Eu estou muito empolgado com esse vazamento, né, meu? A gente sabendo que vamos, né? Confrontar, de fato, o Odds. E muita coisa começou a se encaixar para mim. Mas a sua opinião é muito importante aqui. E eu quero saber a sua ideia. Porque muitas das vezes eu estou focando um lado. E vocês têm uma ideia totalmente diferente. Que, meu, dá mais sentido ainda a outras coisas que eu ainda não percebi. Então, vamos discutir, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter. Para a gente trocar aquela ideia, valeu? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!